A chama do nosso amor, a cada dia que passa, cresce um pouco mais, e de pouco em pouco, com o tempo que se passa, a chama que é ardente, queima, e nos faz querer ainda mais, o amor um do outro, as carícias, o beijo, e o sorriso, aonde o coração encontra a paz, a paz que eu preciso para viver, ao seu lado, o amor se realiza, como uma promessa cumprida, meu amor, saiba que a grandeza dessa paixão, em cada passo que damos, ah, o amor cresce ainda mais, esse nosso amor precioso, o amor gostoso, o amor só nosso, o amor para sempre, eternizado, em nossas palavras, meu bem, cuidarei de você, minha doce princesa, assim como tenho certeza que também cuidarás de mim, de meu coração, e se declarará todos os dias ao seu mineirinho apaixonado, pois confesso, meu bem, sou apaixonado por você, por você, é difícil, é difícil não falar de amor, assim como o vento sopra em todas as direções, direções, o amor, como uma flecha acertou em meu coração, de cheio, e eu, seu poeta apaixonado, doido, para ser cuidado, por seu doce amor, outro doce amor, outra vez estou eu aqui, meu bem, morto de saudade, querendo saber por onde você anda, e te dizer que para você eu guardei o meu coração, meu coração, carregado de amor, abatido pela saudade, mas seduzido, pela paixão que brota, do nosso sentimento lá do fundo do peito, vem cá meu dengo, vem cá meu chamego, me dá um abraço, meu coração, cuida de mim, sou todo seu, vem me beijar, meu coração jamais te esqueceu, e nunca esquecerá, o quanto você me causa, um desatino, é o meu reino encantado, e eu loucamente apaixonado, eu fico aqui desesperado, feito uma estrela solitária no céu, te esperando, sou louco por você, meu bem, te amo, e para você, meu alguém especial, eu te entrego, meu bem, esse aperto no peito do coração, que não tem jeito, bate, bate forte por você, como um carro acelerado, em alta direção, velozmente, voando baixo, na velocidade da luz, de um coração apaixonado, que te busca, meu bem, aqui, sufocado pela saudade, é que você, meu amor, é uma mulher tão envolvente, e o nosso amor diferente, gostoso, que me satisfaz, você, minha doce mulher, é e sempre será, o meu desatino, alguém, alguém, alguém que vive em meu coração, desde que eu era menino, nosso amor é assim, meu bem, feito de emoção, ai, eu encontrei você, meu alguém especial, e aqui, do meu lado, é onde quero que você esteja, e ao seu lado, é onde passarei, toda minha vida, minha doce princesa, e as nossas mãos grudadas, umas nas outras, firmemente, eu acelero o coração, só de pensar em você, na gente, não tem como fugir desta realidade, meu amor, só se quisermos viver de saudade, Mas olha, você é o meu desatino, a minha mulher, meu doce, ah, meu bem, meu doce amor, minha paixão, minha princesa, eu sou louco por você, penso tanto em você, e sem você eu não sei viver, e não saberia como, pois eu necessito do seu carinho, do seu abraço, do seu beijinho, do seu sorriso, e é difícil, meu bem, ficar longe de você, eu não sei viver, pois quando digo que eu te amo, eu te amo, por isso eu te lembro que você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, é a mulher mais que especial, que apareceu na minha frente, é o destino, e eu só preciso viver o resto dessa vida com você, amor, por isso esta telemessagem apaixonada, cheia de dengo, preciosa em suas palavras, porque com você, meu bem, eu sei que antes era tempestade, e você veio, e trouxe a calmaria, você veio, chegou, me ganhou, e entrou pra minha vida, me apaixonou, você me ensinou o que é amar de verdade, o que era sonho, se tornou realidade, e tudo que vivi até aqui, me preparou para encontrar você, meu doce amor, minha princesa, e quando a gente ama tanto alguém assim como eu te amo, é natural a gente falar de amor, até com uma certa ternura, com uma certa fofura, com frases, com palavras, eu tento demonstrar os meus sentimentos por você, amor, por você, paixão, que é a mulher mais amada do mundo, pra mim, você é o meu mundo, o meu mundo, meu tudo, o romance mais que perfeito, do gerúndio imperfeito, é você que eu quero comigo, todos os dias da minha vida, um beijo, meu bem, gostoso, um beijo apaixonado, desse meu coração, que por você bate muito forte, forte demais, que chega a tremer, o corpo, o peito, a alma, sou louco por você, meu bem, e quero experimentar todos os sabores, de cada beijo seu, você é uma obra-prima, minha vida, uma obra-prima de Deus, minha joia rara, meu tesouro mais valioso, te amo, e vou celebrar todos os dias, o nosso abençoado, amor eterno, receba esta doce mensagem de amor, do seu mineirinho, apaixonado, confira sua inscrição em nosso canal, deixe o seu joinha, e abra o seu coração nos comentários, te amo, te amo, te amo, te amo mais do que tudo, um beijo gostoso, do seu poeta, O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto